Galerinha, chegou uma nova atualização aqui no Live Topia e com essa nova atualização, galera, veio essa casa cogumelo aqui, galera Olha só que top essa casa cogumelo, mano do céu Galerinha, eu já estou gostando demais dessa casa aqui, velho E nesse vídeo aqui do Fabio Dark, eu vou mostrar pra você o lugar secreto dessa casa aqui Muito top e muito legal, galera Lá dentro, galera, do lugar secreto, tem uma plantação de cogumelo, velho E os cogumelos é meio que um pula-pula, dá pra você brincar aí com seus amiguinhos E nesse vídeo aqui do Fabio Dark, eu vou mostrar pra vocês como que você vai chegar nesse lugar secreto aqui dessa casa, beleza? Então, galera, nesse vídeo aqui, eu não vou mostrar sala, cozinha, quarto, esse tipo de coisa Porque o intuito do vídeo é mostrar pra vocês o lugar secreto e pro vídeo não ficar tão longo assim, beleza? Então fica comigo até o final pra você não perder nenhum detalhe e como que você vai chegar até o lugar secreto, beleza? Então já chega daquele jeito, deixa o likezão, se inscreve no canal aqui do Fabio Dark Pra você fazer parte aqui da nossa família do Dark, galera E estamos chegando a 10k de inscritos e você não vai querer ficar de fora dessa família do Fabio Dark Então, galera, pra você chegar no lugar secreto, ó, você vai vir aqui, ó Entra na porta aqui dessa casa, aqui na porta de entrada, beleza? Vai subir a escada aqui, ó, sobe essa escadita aqui, ó, escaditazinha Vem aqui nesse quarto, galera, ó, esse quartinho aqui, ó, você vem nesse quarto Aí aqui nesse quarto, galera, do lado desse quadro, vai ter essa cápsula aqui, ó Essa cápsula aqui, galera, vai te levar ao outro lugar secreto Na verdade, um quarto secreto, beleza? Você entra aqui, ó, e bem, galera, já vai estar no outro quarto secreto, velho Olha só aqui, é meio que um quarto, velho Espaço, olha ali, ó Tem várias galáxias ali em cima Muito, mas muito massa, galera E é nesse quarto aqui onde você vai encontrar um lugar secreto, ó Aqui nesse armário, galerinha do céu, olha só Esse armário aqui é o armário onde tem um portal aqui dentro, ó Você vê que não clica, ó E aqui, galera, você vai ter que fazer, tipo, um desafio, ó Um puzzle, ó Você vai ter que mudar e colocar na sequência correta Para você colocar aí e estar conseguindo abrir o portal, beleza? Como que você vai fazer isso, galera? Lá fora da casa tem um bandica, velho Lá fora da casa tem uma dica Eu vou até descer lá para mostrar para vocês, ó Tem a dica de como que você vai resolver aquele desafio Aqui fora, ó Aqui fora tem a dica, ó Nesses cogumelos aqui, galera, ó Nesses três cogumelos, ó Tem isso aqui, ó Uma árvore aqui, ó Uma árvore Nesse aqui do meio, galera, tem um cogumelo E aqui tem o peixe, galera Nota que tem meio que uma sequência aqui, ó Só que se você for fazer do jeito que está aqui, galera Você não vai conseguir, beleza? Tem aqui, ó Árvore, cogumelo, peixe Você imagina logo que tem que colocar Árvore, cogumelo, peixe Ou peixe, cogumelo e árvore Só que a sequência correta, galera É cogumelo, peixe e árvore, beleza? Vou colocar lá para vocês verem Para a gente entrar logo no lugar secreto Aqui nessa casa Muito massa, galera Do céu Chegar lá no quarto de novo Só uma escadita Vem aqui nesse portal tito Aqui no portal tito Entrou no quartito Aqui nesse quartito Vem aqui de novo no armarito Aqui no armarito, ó E você vai colocar a sequência que eu falei para vocês, ó Cogumelo aqui, ó Cogumelo Deixa eu colocar aqui, ó Cogumelo Peixe E árvore, galera E bem, galera E o armário abriu E o portal já está aqui na nossa frente E a gente agora vai entrar dentro do lugar secreto Uou Boa, 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 galera E olha só aqui que topzinha Uns cogumelos aqui nesse lugar secreto, velho E aqui, galera, ó Tem meio que um pula-pula, galera Pula Mano, não está pulando esse aqui? O que é isso? Uou 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 Mano, muito massa, galera E do céu Então, galera Esse aqui é o lugar secreto Dessa casa aí Para você estar encontrando aí Nessa nova atualização Na última atualização aqui No Live Topia Muito massa Muito legal, galera E você finalmente vai saber aí Como que encontrou o lugar secreto Aqui dessa casa, galera E do céu E o Fabio Dark mostrou para vocês Como sempre, né Porque eu estou aqui para mostrar para vocês Todas as novidades E os lugares secretos De todas as casas aqui do Live Topia Então, galera Já se inscreve aqui no canal Deixa o likezão E muito obrigado pela presença de todos vocês Aqui nesse vídeo do Fabio Dark Até o próximo vídeo aqui Desvendando os mistérios No Live Topia E também no Brook Heavy, galera Só lembrando que o Fabio Dark Também grava vídeo No Brook Então, é nóis Tamo junto Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Desse lugar secreto E dessa casa muito top Que é a casa cogumelo Muito massa Então, galera E é nóis Tamo junto Falou Tem dois vídeos aqui embaixo Assiste eles também Estão muito Mas muito top Galera do céu Esse vídeo aqui É para você ir para a Floresta Escuro Sem pagar Game Pass Beleza? De graça Totalmente de graça Beleza? Então, assisti ele aqui Assiste ele aqui embaixo É nóis Tamo junto É nóis E falou É, é E fui E vou E já fui embora Valeu, valeu, valeu É É É